A Lei 2.2022 vai trazer uma progressiva gratuitidade das creches nos três primeiros anos de frequência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma criança com alguns meses entra numa creche e está no seu primeiro ano. E depois, depois terá um ano e estará no seu segundo ano de creche. E depois faz dois anos e estará no seu terceiro ano de creche. E estes três anos, pela Lei 2.2022, serão gratuitos. E depois, depois temos a Lei 4 da Educação Pré-Escolar, que nos diz que a Educação Pré-Escolar, ou seja, os jardins de infância, são para as crianças com três, com quatro e com cinco anos. Mas se é verdade que a Lei da Educação Pré-Escolar é para as crianças de três, quatro e cinco anos, a verdade é que não há garantia de vaga para as crianças com três anos. Ou seja, a Lei 85 de 2009 garanta a universalidade da Educação Pré-Escolar apenas a partir dos quatro anos. E então temos aqui um problema. Temos uma gratuitidade das creches até aos dois anos de idade, temos a garantia de vaga no ensino público pré-escolar a partir dos quatro anos, mas falta garantir a vaga para os três anos. E é isso que o livro faz com o projeto de lei que apresenta. É garantir a universalidade da Educação Pré-Escolar a partir dos três anos. E assim garantir que não há buracos na progressão até ao primeiro ciclo.